E aí 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 A velocidade tá ok Pá, pá Tá gravando 2.066 Pá, pá Pá, pá 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 Eu vou colocar o pé aqui no final, mãe. Eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final. Eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final. Eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final. Eu vou colocar o pé aqui no final, eu vou colocar o pé aqui no final. E aí